Olá, eu sou a Alexandra Gurgel e esse é o Venci, mas a que custo? Um programa que fala dos caminhos, momentos de decisões importantes na carreira, na vida, situações onde a convidada achou que ia desistir de tudo, mas você e eu sabemos que ela venceu. Mas a que custo? Bom, e a convidada que eu tenho aqui hoje é uma mulher que nasceu na França e aos oito anos de idade iniciou na vida artística, mesma idade que começou a fazer análise. Faz sucesso nas redes sociais com seu humor peculiar e pensamentos filosóficos. Além de ser repórter internacional, apresentadora e eu quero chamar de amiga. Eu tô falando de Vale e Valeu. Amei, amei, nossa. Gostou? Que release. É um release, é o que fiz. Repórter internacional. Ai, porque você foi cobrir a Copa na Austrália, querida. Muito chique, muito chique. Você é repórter internacional. Com certeza, com certeza. Tô muito feliz de ter você aqui. Amei, amei, eu também. E olha, nesse programa, quando a gente fala, a gente tá falando de carreira, de vida profissional, a palavra sorte sempre é mencionada como um fator importante, né? Ah, mas é porque você deu sorte. E a gente realmente dá muitas sortes na vida. Mas nem tudo é sorte. É. Por isso que eu peguei a vibe das cartas. Então a gente tem aqui oito cartas. Que já tem um roteiro, gente, que eu mesma fiz. Então é um poquito de sorte e um poquito de roteiro. E aí você vai embaralhar e assim vai guiar a entrevista. Tá, e aí eu tiro como? Você embaralha e me dá. Tá. Como você se sentir à vontade. Aquela. Vai na sua energia. Eu não tiro, né? Eu embaralho e te passo embaralhado. Isso. Aí você me tira a primeira que você quiser. Tá. Tira agora? Uhum. Ah, olha só, gente. A carta dos livros. Livro. Que é uma carta que fala dos segredos, dos mistérios. Que fala de estudos. E é uma coisa que é muito curiosa. Porque é uma das coisas que eu queria muito falar com você. Você falou recentemente no programa do Bial sobre a terapia, né? Eu acabei de falar que você faz análise desde os oito anos de idade. E eu sinto na sua fala, eu sinto muito quando eu pesquiso sobre você, que a terapia pra você é um grande segredo. É um grande segredo de vida. De mudança de pensamento. Talvez você que começou aos oito anos de idade nem saiba como seria uma vida sem a terapia ao seu lado. Não sei, né? Não lembro. Não lembro de antes de oito anos de idade. Lembro de algumas cenas, assim. Mas não sei, nunca... Não lembro da minha vida sem análise, realmente. Muito privilégio, né? Um grande privilégio que eu tive. Eu acho que é um dos maiores... Eu acho que é o maior privilégio que eu tive, assim, na vida. De poder ter feito análise desde tão nova, assim. E eu acho mesmo o segredo pra eu estar aqui. Pra eu estar viva mesmo. Que eu não sei se eu teria sobrevivido do jeito que eu era sem terapia. Eu comecei a fazer terapia com 13 anos de idade. E eu lembro que eu gostei muito de ter uma pessoa neutra. Pra eu poder falar da minha vida. E ela acolhia o que eu sentia. Sem me julgar como era da minha família. Porque, querendo ou não, eu agora que tô experienciando, assim, lidar com crianças. Não sou mãe ainda. Eu vejo que a gente tende a julgar, né? Porque a gente acha que é o certo. Ah, não, filha. Você tá sentindo medo, mas não se preocupa. Fica calma. E, na verdade, a terapia faz você pensar sobre você. E aprender a ser você. Então é, sim, um privilégio. É. Fora monetário, né? Um privilégio financeiro. É uma coisa muito inacessível. Muito inacessível ainda. Então, realmente, foi de um... Foi... É muito privilégio. Eu acho que você falou de sorte, assim. Eu acho que sorte a gente pode considerar também os privilégios, assim, né? Tipo, eu acho que tá na... Na seara dos privilégios. Quando alguém fala que você teve sorte, né? Porque, realmente, são aquelas coisas que você recebe por você ter nascido onde você nasceu. E eu tive essa sorte, esse privilégio de poder ter tido acesso a isso, né? Que é uma coisa muito difícil das pessoas terem acesso por causa do valor mesmo. Sim. Hoje a gente tem várias oportunidades, né? Pra fazer terapia com outras formas de fazer, né? Capses, várias coisas. A minha irmã, que é terapeuta também, na faculdade ela teve que fazer estágio. Então, acaba que você consegue estudar, fazer terapia com universitários. Isso é bem legal. E eu fico imaginando... Você já estava no Brasil ou você ainda estava na França? Estava no Brasil. Vim pro Brasil com três anos. Bebezinha. E você sente que tem a ver a sua... Mesma idade que você começou a fazer análise, tem a ver com você ter começado na vida artística? Tem. Eu acho que tem com certeza. Tipo, não é à toa, né? Que as duas coisas mais importantes, assim, com o comentário no mesmo momento. Porque eu acho que eu devia estar bem louca. E os meus pais devem ter feito, tipo... Meu Deus, a gente precisa arrumar uma solução pra essa criança, sabe? Você lembra que você estava vivendo naquela época? Cara, eu lembro de eu já ter... De eu já ter pensamentos super deprimidos, assim, depressivos na época. Eu lembro de eu em Tatiaia, assim... E aí, minha avó... A gente ia passar as férias todas e final de semana na casa da minha avó em Tatiaia, que é a Serra do Rio, né? Aí, entre Rio e São Paulo. E aí, tinha um gramadão, assim... Aí, eu lembro dos meus primos brincando lá embaixo. Depois, também, ficou tudo deprimido. Mas, eu lembro dos meus primos brincando lá embaixo. E eu pensando assim... Cara, eles têm mais facilidade de ser feliz do que eu. Eu já tinha uma ideia de que eu tinha que fazer um esforço pra ficar feliz. Já não era uma coisa natural, assim, sabe? De, tipo, uma coisa que você não pensa. Que você é só criança e sai vivendo. Eu já tinha, tipo, angústias humanas. Eu lembro, uma vez, de eu olhar pra minha mãe e eu falar assim... Cara, eu não consigo olhar no olho das pessoas. Eu tô com dificuldade de olhar no olho das pessoas. Então, eu já tinha, tipo, angústias muito subjetivas que me faziam ficar presa nos meus próprios pensamentos. Sabe? Filha única, pai separado. Mãe que trabalhava o dia inteiro. Então, eu ficava muito sozinha, sabe? Eu acho que eu fui vivendo um mundo interno, assim, meio neurótico, sabe? Já muito nova, já. E isso é aquela coisa, né? Ai, você amadureceu rápido, né? Porque é isso que falam, né? Eu vejo que tem muitas crianças que fazem terapia e eu quero muito adotar. E eu fico pensando, meu filho talvez já entre na terapia, né? Com esse privilégio. Mas eu fico pensando, o quão adulto tratar traumas e complexos e angústias com essa idade... Como é que é essa linha tênue, né? É porque eu acho que você não trata diretamente... Não é assim, eu acho que eu lembro de eu começar a entender real o efeito da análise mais velha já. Mais velha. É, e já mais velha mesmo, tipo, com uns 19 anos. Que aí eu comecei a entender, tipo, olha o que que eu melhorei, olha o que que eu... Porque antes era só contenção de danos, sabe? Era só, tipo, não deixar ela pirar, segura a onda. Era uma coisa meio contenção de danos. Mas não tinha uma elaboração que me levava pra frente. Era meio que segurar o que que tava acontecendo no presente, assim. Mas não tinha essa prospecção de, caramba, eu melhorei, agora eu virei uma pessoa melhor. Era só uma coisa de segurar a onda. E aí eu não sabia real o significado daquela... do que eu tava fazendo, assim. Eu só senti um alívio momentâneo. E semana que vem eu senti mais um alívio momentâneo. Era meio assim, tá ligado? A gente vai na carta da criança, eu vou querer falar um pouco mais disso. Mas falando de segredo, você sente que tem algum... Alguma coisa que você faz pra conseguir conciliar tudo isso? Agora, mas dentro dessa história que você tá falando, né? Da sua vida, do seu autocuidado, do seu... É aquela coisa de autoajuda, da gente se analisar também. Porque a gente faz análise, uma coisa que eu aprendi fazendo análise é que... A gente faz análise todos os dias. A gente aprende todos os dias a botar aquilo em prática. Porque não é só aquelas duas horas, uma hora que você passa por semana. Você tem alguma coisa que você, no dia a dia, tirando essa terapia da análise, que te faz voltar e ir pro equilíbrio? Eu acho que faço exercício. Exercício? Exercício físico mesmo. Porque o meu problema sempre foi transbordamento de pensamento. Tipo, muito acelerada psiquicamente, emocionalmente, tudo muito, muito, muito acelerado. Então, acho que o exercício me faz dar uma desafogada. É a coisa mais clichê, mas é a coisa mais fundamental pra saúde mental. É muito fundamental. Mesmo eu não... Eu fico uma semana sem fazer exercício, eu já começo a ver o negócio degringolar. Porque eu acordo e aí eu não... Porque eu acordo e faço exercício. Que é pra eu já ter aquele pico e já limpar um pouco a minha cabeça pra eu ir adiante. Porque quando eu não faço isso, durante um período eu fico sem fazer, eu já acordo e... Em buraco. E o que você gosta de fazer? Eu vejo muito nos seus históricos, você sempre parece suada. Eu faço aeróbico, eu faço funcional, eu faço qualquer coisa. Você já correu? Já, eu corro direto. Eu faço qualquer coisa, assim. Qualquer coisa que eu... Que expurgar muito, que suar muito. E que quase leva o meu cérebro a evaporar pensamento, sabe? Aqueles 30 segundos que você tem que dar aquele tiro na corrida, que você não pensa mais em nada, você só pensa em sobreviver. Eu preciso desses lugares de, tipo, só sobrevivência. Que importa agora. Que aí eu apago, assim. E aí eu... Demora pra eu voltar a ter esse pensamento acelerado. Eu dou uma... Eu dou um pico pra baixo, assim, sabe? E aí eu acho que esse é o meu maior segredo de saúde mental. Nossa, é muito bom. É o que você falou. É clichê, mas não é clichê à toa. É, não é clichê à toa. Funciona. Funciona muito. Eu tenho parecido com você essa coisa de muitos pensamentos e tal. E exercício é uma coisa que eu não tenho feito agora. Agora eu tive uma lesão no joelho, eu corria. E aí eu tive que parar de correr. E eu não encontrei. Eu não posso fazer nenhum exercício de alta intensidade mais. Nenhum. Nossa, isso é o meu maior medo. Eu não posso fazer. Esse é o meu maior medo. Eu fazia crossfit e corrida. Então, assim, eu não sei o que fazer. Então agora eu vou pra academia, eu vou pra esteira. Qual é o desafio na esteira? Não, sabe essas coisas assim? Tipo, procedimento dermatológico. Você tem que ficar cinco dias sem fazer exercício. Eu falo, não vou fazer. Eu não tenho como fazer. Eu quero muito fazer, mas eu não vou fazer. Entendeu? Eu não tenho a menor capacidade de ficar cinco dias sem fazer exercício. Que eu sei como é que eu fico, entendeu? Porque é o seu remédio. É. Eu tomo... Eu sou medicada. Mas o meu remédio, ele é... Ele precisa desse... É como se fosse o link de tudo, assim, sabe? Eu realmente preciso. É uma coisa fundamental mesmo. Quando você fala que é medicada, se você não quiser falar sobre isso, mas é questão também de saúde mental? Psíquica. É, remédio... Eu só tomo remédio. O único remédio que eu tomo é remédio da cabeça. Entendi. É muito... E eu acho muito importante falar assim. Sim. Eu acho muito fundamental falar. Porque eu tive muito preconceito com remédio. Eu demorei muito pra começar a me medicar. E eu tenho depressão há muitos anos. Eu fiquei muitos anos com depressão sem me medicar. Já podendo me medicar. Porque eu já fazia análise. Não era uma coisa maluca. Deu... É, toma um rivotril pra você esquecer de tudo. Não era. Era uma pessoa querendo me dar um remédio controlado pra ver se eu conseguia finalmente evoluir, assim. Porque eu tava... A minha depressão... A minha análise não tava mais andando, entendeu? Ela não andava mais. Então, quando eu consegui... É... Parar de ter... Porque meus pais tinham muito preconceito com remédio. Eles vêm de outra época. Então, é uma época que tem uma noção de que remédio é aquela coisa que te fica... Te deixa babando de canto de boca. E hoje em dia não é mais assim. Se você tem um puta psiquiatra bom pra caralho, ele vai te dar a dose perfeita. Vocês vão chegar num lugar bom. E aí você começa a parar de segurar a onda e finalmente viver a vida, sabe? A primeira vez que eu tomei remédio, eu lembro de eu olhar pro meu avô e falar... Caralho, eu amo muito esse cara. Eu tinha esquecido. Eu tava tão doida da cabeça, tão doida da cabeça, que eu tinha esquecido o quanto o amor que eu sinto por ele me faz bem. Então, cara, é muito importante você se cercar de bons médicos e bons profissionais. Mas se alguém te der... Tipo, se esses bons profissionais te derem esse alerta, você fazer o que a galera tá falando, assim, sabe? E recorrer a esse tipo de ajuda. Porque não tem nada de errado. É só bom quando bem feito, sabe? Eu, como uma pessoa que também sempre tive questões de saúde mental, inclusive distúrbios psíquicos, de depressão e de tendências de querer acabar com a minha vida, eu pensava dessa maneira também. Eu sempre fui escritora, jornalista, sempre gostei de escrever livros. Meu sonho é escrever ficção. Então eu pensava que tomar remédio faria com que eu não fosse mais criativa. Que acabasse com a minha... Com a minha... Já viu, Hannah Gadsby? Sim. É genial, porque... É genial, é a coisa mais brilhante. Que ela... É isso, você... O seu talento não tá no que te faz mal. É justamente o contrário. Quando você consegue ficar bem, que você... Porque a gente tem essa ideia, né? Sofrência. Você tem que sofrer de amor para criar uma boa canção. Não é... Eu não acredito nisso. Eu vivia... Eu sofri muito, cara. Eu tinha essa parada também. Tipo, ah, eu não vou conseguir ser atriz. Eu não vou fazer uma cena de choro. Porque eu tô contida por causa de medicação. Quantas atrizes não tomam medicação, entendeu? As pessoas precisam viver, cara. As pessoas precisam ser felizes. A gente merece ser feliz, sabe? A gente não precisa abrir mão de nada para ser artista ou para ter talento. Isso é uma grande ilusão. Isso é muito bonito o que você tá falando. Me manda mais uma carta aí. Você é muito louco como as cartas têm tudo a ver com... Vai continuar o assunto. Tá, vou tirar, tá? Pronto. A carta do sol. Que tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Que é sobre reconhecimento. E sobre ser uma pessoa solar. E sobre você, uma aquariana, que vai fazer 30 anos ano que vem. Então, tudo isso que você tá falando, né? Que é muito sobre a sua maturidade e tal. Você tem essa vibe da crise dos 30? Total. Não, eu não tô na crise dos 30, não. Eu tô no... Eu tô na... Excitação dos 30. Tipo, caralho, chegou, tá ligado? Porque eu sempre tive 30. Não sei se foi porque eu vi muito, de repente, 30. Mas eu sempre tive 30 como a idade do sucesso. Sim. E tipo, e eu sinto que, pô, eu caminhei muito, assim. E com 20 anos eu era muito maluca, tá ligado? Tudo bem que hoje eu ainda sou uma piroca do caralho. Que vire e mexe, eu me ferro e faço um bando de maluquice. Mas eu era muito descontrolada com 20 anos. Agora eu tenho tudo na mão. Eu tenho recursos pra lidar com minhas angústias e tudo. E eu tô linda, sabe? Eu tô, tipo, gostosa ainda na flor da idade. Com viço, com tudo. Então, pra mim, tá sendo, tipo... Que foda, cara. Finalmente chegou. Finalmente chegou. E é muito legal você falar isso. Porque muita gente pergunta pra mim, quando eu falo que eu tenho 34, nossa, 34 nem parece. Eu falo, gente, eu gosto que pareça. Eu gosto de ter a minha idade. Você tem vontade de voltar pra alguma idade? Eu falei, não. Eu gosto da cabeça que eu tenho hoje. Da maturidade que eu tenho hoje. Tudo que eu aprendi que me fez chegar até aqui. Porque não é romantizar as merdas. Mas se não fosse tudo que eu passei e a minha história, porque não tem como voltar atrás, não seria eu hoje. Exato. Então é tão legal isso. Porque muita gente tem essa crise dos 30. De que, ai, meu Deus, deu tudo errado. Mas será que nós, que eu, por exemplo, quando eu fiz 30 anos, eu também já era uma pessoa conhecida. Será que a gente que já tá ali, já não vive tanta crise, porque a gente, de alguma maneira, já venceu na vida? Eu acho. Eu acho. Não vou usar melindres, não. Eu acho, cara. Eu acho que, porra, que eu tô bem-sucedida e isso me ajuda muito a não ter uma crise e a falar, tipo, caraca, tá tudo certo no momento certo. Entendeu? Mas, realmente, eu batalhei muito pra com 30 anos eu estar nesse lugar, assim, né? E qual foi o primeiro momento que você sentiu que você foi reconhecida no seu trabalho? O que vier à sua mente. Caraca, me senti reconhecida. Cara, eu acho que o filme que eu fiz, o Pérola, um filme que até saiu esse ano, mas que eu gravei há 5 anos atrás, que eu fiz esse filme, quem dirigiu foi o Murilo Benício. E aí, eu era filha da Drica Moraes, assim. Que tudo. E olha que eu já tinha tido outras experiências muito fodas, assim, do tipo, ser neta da Renata Sorra em novela e tal. Mas eu lembro de eu fazendo esse filme foi uma sensação de, tipo, caraca, eu realmente, eu consegui, assim, eu consegui uma parada muito forte aqui. Olhar pra Drica, olhar pro Murilo, admirando o que eu tava fazendo, sabe? Tipo, eles gostando do que eu tava fazendo. Eu lembro de eu sentir uma coisa bem boa ali naquele momento. Eu tava com o quê? 24 anos? Era isso. Tipo, 23, 24. Porque você se sente reconhecida não só pelo público, mas pelas pessoas que estão ao seu lado, né? Mas eu fazia uma peça com 13 anos que eu estourei muito. Foi a primeira grande... Uou, meu Deus, tem uma menina genial aqui no tablado. Que era uma... Que se chamava Cabaré Valentim. E eu lembro de eu sair no jornal, o Julião, que era um cara que tava fazendo muito sucesso na época com Descoberta das Américas, uma peça que rodou o Brasil. Ele foi ver essa peça e ele fez uma crítica no jornal, falando assim, eu detestei tudo, a única coisa boa é aquela menina de criança. Aí eu lembro de eu também falar, tipo, Caralho, porra! Conseguiu. Porque era eu e só uns marmanjos. Eu era uma criança, eu tinha 12 anos, 13 anos, sei lá, e só cara maior de 18, assim. Só marmanjo. E aí ele me elogiou, sabe? Eu levei um... Foi o primeiro gol, assim, ali. Eu acho que foi um grande golaço ali. E você ainda tem momentos que você tem vontade de ser reconhecida? Tem momentos? Como assim? Não é momentos, mas, por exemplo, quando eu penso em reconhecimento, eu penso muito na sensação. Ah, sim, que ainda tem reconhecimentos que eu quero colher. Você quer colher? Sim, com certeza. Mas é mais no ramo da atuação, de ser atriz? Eu acho que em todos os ramos, assim. Eu acho que ainda precisa de uma... Tipo, eu acho que eu já... Eu distribuí muito, né? Eu fui pra lá, fui pra cá, fui pra lá, fui pra cá, fui distribuindo em todos os lugares, mas a consagração, a confirmação, a consolidação de cada coisa ainda não chegou. Tipo, eu acho que vai chegar uma consolidação maior, sabe? Um caralho, essa menina realmente sabe fazer. Realmente. Porque eu ainda tô no... Eu ainda tô semeando, sabe? Uma construção, né? É, jogando água pra crescer ainda. Tipo, acho que ainda... Eu tô colhendo frutos ainda, mas, assim, não tem aquela... Aquele... Ainda não rolou uma consagração. Eu acho que ainda vai ter esse momento, assim. Mas se você vê, tipo, Fernanda Montenegro com quase 100 anos, Eu acho que a minha carreira... Eu acho que a minha carreira vai ser muito diferente da Fernanda Montenegro, porque ela tem uma coisa... Ela tem uma... Uma vocação pra atriz mesmo, e a minha coisa sempre foi isso. Tipo, eu sempre achei que foi isso. Essa diversidade. Mas eu fui ampliando. Até por... Por momentos do mundo, né? Sem contextos, né? O mundo, hoje em dia, é muito intermídia e com milhões de possibilidades. Então, eu focaria a minha carreira mais numa Regina Cazé, sabe? Que foi muito jornalista e ainda aproveitou, apresentou o programa e depois voltou a fazer novela. Eu acho que a minha... Meu pique é mais esse, assim, do que a visão da Fernanda Montenegro imaculada de unicamente atriz e viver para ser atriz, sabe? Eu acho que... Eu achava que eu ia ser isso, mas não é. Não é. Mas é legal ter essas referências, né? de uma mulher foda como ela. Total. Como essa réfia, né? Tipo, muito foda. Eu acho que ela é a maior referência de qualquer mulher no Brasil, né? Ela é, tipo, a grande... A grande musa, a grande estrela, a grande... Ela é muito... Temos várias outras, assim, mas a Fernanda Montenegro é muito forte, né? É muito forte. E você... A Carta do Sol também traz essa coisa solar. Você, assim como eu, é do Rio. De novo. Vou falar de novo. Anota aí. Você, assim como eu, é carioca do Rio de Janeiro e está morando em São Paulo há poucos meses. Eu também. Eu moro aqui há sete anos. Então, assim, eu entendo o que é ser uma carioca chegando em São Paulo. Como é que é se afastar um pouco do Sol, do Rio de Janeiro, do visual? É muito difícil. Eu achei que ia ser fácil. Durou três meses eu achar que ia ser fácil. Agora eu já estou, tipo, qualquer desculpa eu vou para o Rio de Janeiro. Você não passou na experiência, né? Três meses de experiência. Não, eu sou muito... Eu sou... Não, não passei. Eu sou muito carioca. Tipo, o mar, o estar perto do mar, o jeito que a gente é lá, o descomprometimento. Tudo isso é da minha personalidade, sabe? É muito de carioca, mas eu tenho essa personalidade carioca. Todo mundo me falava isso e eu falava, não, eu vou tirar de letra. Não, realmente, eles estavam certos. Eles estavam certos. Eu estou tendo uma grande dificuldade, assim. Mas eu sou encantada por São Paulo, pela energia caótica, pelo... Essa coisa meio degradante, ao mesmo tempo super excitante, tipo, de força de trabalho. Eu sempre fui uma pessoa muito do trabalho, então o Rio de Janeiro me irritava profundamente. Era isso que eu ia te perguntar. Muito, muito. Eu tinha muita dificuldade de achar profissionais no mesmo pique de entrega do que eu tinha, sabe? Tanto que a minha equipe é mineiro, paulista, da, 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 tipo, porque essa... Essa... Esse lugar tudo ok do Rio de Janeiro pra trabalho não é muito funcional, né? Não é. Então, era isso que eu ia te falar. A gente trocou a ideia lá quando a gente foi numa festa que a gente falou, caraca, eu sou orca rolica e tal. Você falou exatamente isso. Falei, amiga, mas então como é que funciona no Rio? Porque, realmente, por exemplo, quando eu vou pro Rio, eu me sinto, mesmo que eu tenha trabalho, eu me sinto de férias. É, é isso. Eu me sinto de férias. Eu fui esse final de semana pro Rio de Janeiro, eu achei que eu tava no carnaval. Voltei pra casa todos os dias, oito da manhã, beijando gente na rua, sabe? Tipo, completamente delirante, assim. Outra energia. Mas isso é bom também, né? Uma energia safada, uma energia de suor, de, tipo, você vai pra praia e depois você vai tomar cerveja no bar e depois você vai pra um outro bar e depois quando você vê são oito da manhã, sabe? Eu não consigo citar o nome de um bar em São Paulo. É, eu também não. Nunca fui pra bar em São Paulo. Eu também não. Já fui em alguns lugares, mas, assim, sempre é uma coisa a mais. Ah, como é que é aquele que eu fui outro dia? Não, tem o Quitanda Quitandinha, mas tem um que é Moela. Moela? É, Moela. Eu fui num da Santa Cecília, Moela, que é bem uma imitação de um boteco carioca, assim. Eu gostava de ir pra Botafogo ali na Nelson Mandela, que eu tomava um chopp no Arad. Porra! Botafogo, eu rodo aquela eu dou pirueta em Botafogo. Se me deixar uma noite eu vou em todos os bairros, um por um. Eu vivia Botafogo e Flamengo, morava no Flamengo. Eu vivia ali, no Baixo Bota, no Alto Bota, na Nelson Mandela inteira. E eu só vou pra barco no piso no Rio de Janeiro. Aí vou lá, tomo um chopp, só tenho vontade de tomar chopp no Rio de Janeiro. É foda, é foda. É foda. Sete anos em São Paulo e eu sinto que é realmente essa energia também. Você que falou, né, a gente falou de saúde mental, afeta a nossa saúde mental. Afeta, a gente se sente muito sozinha ao mesmo tempo que tem tanta gente. E o Rio de Janeiro é outra energia mesmo. É. mamãe também, né, eu tenho coisa da minha mãe que tá lá, então vou pra casa de mãe, fico ali, tipo, tem esse lugar também, sabe, de conforto familiar, sabe? A parte boa da família. É isso. Ai, eu não quero falar mal do meu Rio de Janeiro, mas eu amo São Paulo, gente. É, mas São Paulo é encantador mesmo. É muito encantador. É muito encantador. Porque é muito bom, você de repente, tudo pode acontecer, você tá num lugar e você conhece uma pessoa importante que te leva pra não sei aonde e de repente sua vida mudou. Isso. De repente as coisas mudam. E você ter certeza de que você vai produzir, né? Você vai conseguir produzir. Que você vai conseguir produzir. Entendeu? É isso. A carta da torre que justamente fala sobre você se isolar, que fala sobre espiritualidade, que fala sobre seu refúgio. O que é um refúgio pra você quando você pensa em refúgio? Casa da minha mãe. Rio de Janeiro. É. E você tem... Como é que você lida com espiritualidade? Tem também religião, mas você tem alguma coisa que se conecta com o além? Não, eu tenho análise. Mas eu acho que tem dois fatores muito fortes de eu ter cerceado, não permitido ter uma relação com religião. Por quê? Porque meu pai é gay e aí ele sempre foi muito não vou deixar minha filha chegar perto disso porque ele achava a igreja uma coisa horrorosa, porque, enfim... Falando do cristianismo. É, referências terríveis que ele teve a vida inteira, de tipo... E eu acho que ele, assim, até pra me defender do que poderia vir e dos questionamentos que poderiam fazer em relação a ele e logo em relação à minha base familiar e estrutural, a minha... são questionamentos que quando questionam o meu pai nesse lugar estão me questionando também, porque é a minha referência maior. Então, eu acho que ele bloqueou mesmo, assim, tipo, ele não me deixava. E a minha mãe, a família da minha mãe era toda bastante católica, assim. Então, eu já cresci com uma coisa meio não, igreja não, é errado, não posso me envolver com isso. mas eu sempre tive umas tendências meio de... Eu sou uma pessoa da fantasia, né, do espiritual. Eu sempre gostei dessa parte, mas aí também fui fazer análise de uma coisa muito careta, muito cartesiana, muito do... da palavra e do humano, do tudo que é humano. Então, também acho que isso podou a minha relação com me permitir essa espiritualidade, assim. E você tem interesse? Tenho. Eu gostaria muito de poder ter... Eu gostaria muito de poder ter alguma... Acreditar que as coisas acontecem porque elas têm que acontecer, sabe? Eu queria muito isso, porque eu não tenho... Eu não tenho... Nada a que me apegar quando alguma coisa dá errado. É só tudo... Devir, tudo... Coincidência, tudo... Tá ligado? Eu já quase fui freira. E eu tenho... Eu fui criada na igreja católica. Eu lembro que a minha mãe, quando eu tinha oito anos de idade, eu tomava uma esporrada de uma benzedeira de... E eu não gostava daquilo, mas eu lembro que era geladinha e me fazia bem. Mas na hora, me batia as folhas. Aí, com oito anos de idade, eu comecei a fazer catequese e entendi que tinha o inferno embaixo dos meus pés e acabou. Tevei minha família inteira pra igreja. Quando eu consegui sair da igreja, porque eu também demorei pra me entender uma pessoa LGBT por causa disso. E aí, quase fui freira, fiquei 23... Aos 23 anos, quase fui freira, etc e tal. Depois tentei... As minhas tendências suicidas também tinham a ver com isso. Com essa coisa de eu não podia me aceitar de jeito nenhum. Eu era pecadora, eu era errada, eu não podia transar, eu não podia nada, né? Então, meu corpo era errado, tudo era errado. Eu cresci provavelmente como seu pai, né? Infelizmente. E aí, quando eu saí disso, eu fui pra várias religiões. Aí eu fui pra filosofias, fui pra Kabbala, fui pra não sei aonde, fui ver o budismo, achei muito quieto. Fui pra outros lugares e fui vendo, me encontrei no Candomblé, me encontrei na Umbanda hoje. Mas uma coisa que me ajudou muito num período que eu não tinha nada pra rezar, que eu não tinha nada pra me pegar, chama Oponopono. Oponopono. Ah, eu vou falar disso. A minha avó, quando eu tava morrendo e ela morreu na minha frente, foi uma coisa horrível, eu não conseguia rezar nada. Eu sei rezar todas as orações, mas eu não conseguia rezar Pai Nosso, porque eu não acreditava. Eu não conseguia rezar. Eu só ficava, sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigado. Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigado. E de alguma maneira, aquilo me fez bem, aquilo me fez emanar uma coisa boa pra ela, porque a minha intenção era boa, mas eu queria repetir, porque a oração é um mantra, né? Então, você pode criar uma oração e se você conectar que você acredita que a sua intenção boa vai, de alguma maneira, passar uma energia boa, sabe? É isso. Eu acredito, é porque, na verdade, quando a gente tá falando de psicanálise, a gente também tá falando de inconsciente, de comunicação inconsciente. Então, tudo isso parece uma coisa quase espiritual, mas é muito humano, sabe? Mas existe vibrações, entre a gente, mas eu tendo a pensar em tudo quanto mais científico e humano possível. Também, educação francesa, super cartesiana, né? Na França, não tem, tipo, não tem referência, assim, tipo, a gente vai e tem um castelo medieval perto da casa que o meu pai mora, lá na França, que ele mora bem no interiorzão, assim, sul. E aí, a gente aluga no Airbnb essa casa, quando eu vou pra lá, às vezes, a gente aluga pra fazer uma bosa, assim, não é uma coisa, tipo, é surreal, porque é um castelo de 1500, mas não é uma coisa cara que você fala, meu Deus, eu nunca poderei ir. É tipo, estando lá, é super viável, assim, né? É tipo, como se fosse uma pousada, assim. Mas eu lembro da gente naquele castelo, assim, e eu falando, tipo, fodeu, mano, olha isso, tipo, já passaram príncipes e princesas e o bagulho, tipo, se fosse no Brasil, teria histórias e mirabolantes inacreditáveis nesse castelo. Os franceses estão todos assim. Nem aí. Nem aí. Eles não têm menor referência. Você fala signo pra francês? Eles não têm menor referência. Não tem essa coisa da espiritualidade que tem no Brasil. O Brasil é um lugar da espiritualidade. A gente é movido pela espiritualidade. A gente vai pra Bahia, Salvador, você, eu tô falando, tô ficando arrepiada, porque você sente o... Você sente. Você sente no Brasil as coisas... Porque é a crença das pessoas. Eu acredito que a crença das pessoas fazem as coisas acontecerem. Mas eu acredito na crença das pessoas. Eu acredito no ser humano, sabe? Aí volta pra uma coisa muito mundana, muito humana, muito da realidade, sabe? Mas eu acredito na crença humana, na força do inconsciente de mover acontecimentos, de fazer acontecer. Mas tudo num campo muito mais científico mesmo. E isso tem seu valor. É importante a gente ter esse senso crítico de entender que não existe uma única verdade, não existe um único caminho e o caminho de você se sentir bem, de você se sentir confortável e não tentar entrar na fé do outro, na crença do outro. Não duvide da crença do outro. Não duvide da crença do outro, porque isso é uma coisa assim, não só falando de religião, de tudo. Não duvide da crença do outro e você nunca vai saber o que o outro está pensando, está sentindo. Isso faz parte de muitos ensinamentos. É muito importante você validar a crença do outro, porque isso faz acontecerem coisas mesmo. A pessoa pode acreditar num ponto da coisa realmente se materializar. É isso, porque o ser humano constrói o que ele quer, o que ele deseja. sabe? Então eu acredito que a crença também seja muito... Ela venha dos desejos humanos e os desejos humanos fazem as coisas acontecerem, sabe? Sim. Mas é bem humano. Eu estava hoje falando com o meu maquiador, estava me maquiando, aí a gente vai viver uma coisa, ele vai junto, que é uma coisa que ele nunca imaginou que ele fosse viver, que é uma oportunidade, que ele falou assim, eu sempre achei que eu fosse viver isso, mas eu nunca imaginei que ia ser dessa maneira, mas eu sinto que eu atraí. E é isso, às vezes a gente atrai mesmo, a força... Eu só lembro da Anitta falando que passava na frente do Projac, a criança falando, um dia eu vou estar aí. É isso. Então a gente acreditar, seja lá no que for, mas acreditar é o mais importante. É. Acreditar na gente. É, porque aí a gente vai fazendo. Muitas pessoas perguntam pra mim, como é que você conseguiu se amar, se aceitar, como é que você conseguiu se mudar pra São Paulo, como é que você conseguiu... Porque eu acreditei em mim, porque ninguém acreditava, todo mundo achava que eu era maluca. É a força, é uma força, isso é muito lindo, principalmente quando a gente está... Você falou muito de pensamentos de tirar a vida e tudo, quando você reconhece a força de vontade de viver do ser humano. Sim. Isso é de arrepiar mesmo, porque esses pensamentos, eles existem, mas existe uma coisa maior que é o seu desejo de viver. É muito... Quando você vê gente perto da morte, também você vê como o ser humano tem essa força de batalha, de viver, de... Isso é muito poderoso. Se isso existe, por que não... Por que o ser humano não pode fazer alguma coisa inacreditável acontecer, sabe? Exato. É isso. É a força do pensamento mesmo, do desejo humano, da pulsão humana, do desejo de... Da vontade, sabe? É muito poderoso. Muito. Eu estava vendo o Masterchef+, que agora é com... Acima de 60 anos, até 86 anos. Gente, é... Eu chorei do início ao fim. São pessoas, assim, uma pessoa que ganhou na primeira edição, acho que tem 80 anos, eu nunca achei que eu fosse viver uma coisa pela primeira vez e sentir que eu estou sentindo na minha idade. Tipo, que foda. E ele falando, eu acreditei em mim, minha família acreditou, mas eu acreditei, foi o mais importante para eu não ficar nervoso. É muito bonito isso, né? Porque a gente vai precisar disso para o resto da vida. É. Ai, eu não posso nem falar desse assunto que eu já me emociono. Ai, Masterchef. Ai, Masterchef. Eu adoro. Você já viu essa edição? É muito legal. Não, eu quero assistir o Masterchef. É muito legal. Você tem que ver, já está na segunda edição. Aquela, nem é public, gente. Podia ser. Mas é que é muito legal. E faz você pensar sobre tudo. Tipo, você tem pessoas com todas as idades acima dos 60 anos, 60, 86 anos, vivendo coisas pela primeira vez, fazendo amizade, gente que estava sozinha, que morava sozinha, criando uma rede. Isso é muito bonito. Masterchef Seniors. Seniors. Carta do Lírio, gente, que fala de corpo, que fala justamente, né, sobre a nossa relação com o corpo, com a saúde, com a segurança. Você se sente uma mulher segura? Sim. Um ano depois. Tá. Sim. Sim. O que você considerou para responder? É porque, assim, na minha vida afetiva, amorosa, e questões de autoestima, eu acho que ainda tem muitos buracos, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo em mim uma força muito grande de saber o que eu quero e saber o que eu não quero. E eu nunca me botar em situações, assim, de que... Sei lá, tipo, essa coisa que a gente estava falando da Ana Hickman, assim, né? Tipo, eu sei exatamente o que eu não quero numa relação. E aí, eu não me... Eu não caio numa relação com coisas que eu não quero. Então, acho que tem... Minha relação com o trabalho, tem muitas coisas, assim, é... É claro, a gente está falando porque relacionamentos abusivos, a gente sempre fala nesse mundo ideal, mas quando a gente vai ver, a gente está encalacrado até o pescoço, né? Não é uma coisa, tipo, eu tenho noção de que eu poderia cair assim como qualquer pessoa poderia cair. Mas eu acho que existe uma segurança em mim de saber o que eu quero e o que eu não quero. Eu tenho uma segurança no trabalho, mas existe uma... Uma... Um problema de autoestima ancestral, assim, sabe? Uma coisa muito forte e um lugar de relacionamentos amorosos na minha relação com homens que é difícil, que eu ainda fico muito insegura, que eu tenho muitas inseguranças, que eu tenho muito medo. Então, a minha relação com a minha sexualidade também... Com a minha sexualidade, com a minha sensualidade também foi uma coisa muito difícil. Então, tem aí buracos, assim. Mas eu acho que existe uma assertividade e uma força de proteção, de autoproteção muito grande, assim. Uhum. Você dá moral pra macho escroto? Doa, né? Que merda, amiga. Uma amiga. Viva e mexe, dona. Cara, mas isso que você tá falando, a gente não pode escolher. É isso? A gente passa por uns caras? É foda, cara. Não, mas é foda. Às vezes... Outro dia eu falei isso. Fiz até esse post no... Esse tweet. É... Eu falei, cara, tem vezes que eu acho que eu tô querendo muito namorar, mas eu só tô cansada pra caralho. Sabe? Você saiu de um set de oito horas depois de gravar uma publi e deu uma entrevista e você tá morrendo e eu só tava assim... Ai, eu queria tanto namorar. Na verdade, eu só precisava dormir. Sim. Sabe? Sim. Eu só tava cansada. Tipo, não tem... É isso. Aí você dá bola, você manda uma mensagem pra um cara babaca que não tá nem aí pra você, sabe? A gente cai nessas porras, assim. Só que aí você tem que ficar na análise tentando entender o que é o quê e botar as coisas nos seus devidos lugares. É tipo isso. E você que falou da sua questão com a sensualidade. Você se considera humorista? Eu me considero humorista, sim. Então, por isso que eu perguntei antes. Uma pessoa que é humorista e eu sinto que você também... Você, nas suas falas, você sempre fez muito papéis, assim. A novela que eu vi você que foi com Vladimir Brista... Quanto Mais Vida Melhor. E eu vi o último capítulo. Eu fiquei assim, ó... Você é super vilã, tá ligado? Você que matou ele, né? E eu falei assim, filha da puta, matou o cara. E muito... Muito outra pessoa, assim, sabe? E eu sinto que mesmo sendo uma vilã era engraçada e tal. Você sempre trouxe muito humor nas redes sociais. Pô, tem muita coisa tua que todo mundo lá em casa ri. Só que você acha que foi isso que trouxe uma questão com a sua sensualidade ou isso tem a ver com a sua sensualidade? Não. Eu acho que teve isso. Teve isso, de fato. Teve essa coisa do... Quero que me levem a sério. Eu quero fazer comédia. Eu tenho que estar com os caras. Então, eu não posso me sexualizar e me sensualizar porque senão os caras só vão prestar atenção nisso. Não vão me dar moral. Tem tudo isso. Mas isso são coisas a posteriori. A priori, eu tive uma relação... Eu tive um pai muito... Com uma sexualidade muito exuberante. Exuberante num nível que me atolou. Seu pai é bailarino, né? É, é. Mas ele sempre teve essa coisa com nudez, ficar pelado. Sexo é a coisa mais maravilhosa do mundo, Valen. Você vai ficar louca quando você descobrir, sabe? Umas coisas assim. E isso foi me oprimindo, me oprimindo, me oprimindo até que eu zerei. Eu zerei, assim. Eu não tinha relação com o meu próprio corpo, com o prazer, com nada. Aquilo realmente me atochou. Sem responsabilizar. Meu pai já passou. Eu vou fazer 30 anos. A gente fica... Isso é porque é muito trabalho de análise que a gente pensa. E a gente, né? A gente chega a conclusões e pensa a nossa vida. E a gente sabe o quanto pais influenciam. Hoje em dia, tá tudo ok. Tudo certo. A gente entende tudo. Mas isso existiu de fato. Isso foi uma coisa muito... Opressora pra mim. E aí, eu acho que eu fiquei meio... Quase que... É porque eu nunca fui... Nunca assexuada. Mas eu não entrava em contato com isso. Eu tinha real terror. Pânico mesmo. Pânico. Eu não queria pensar. Eu não queria tocar no assunto. Eu não queria falar... Também uma educação mega francesa. Então, não é a mesma coisa de colégio brasileiro que as pessoas se beijam com 12 anos de idade. Era tipo... Ninguém transa. Ninguém se beija... Sabe? Tipo, nem fala no assunto. Vamos ser crianças até 15 anos de idade. Então, é... Tudo... Tudo me levou a isso, assim. E isso te afastou também do seu contato com você mesma. Total. A primeira vez que eu me masturbei, eu tinha 23 anos. Eu também! Sério? Meu Deus! Você é a primeira pessoa que eu conheço que fala isso. Amiga, você também é a primeira pessoa. Meu Deus! Quando você tava falando, eu já tava pensando assim... Mal sabe ela que comigo foi com 23. Aí você falou. É. 23 anos. Eu tava na casa da minha avó. Faleci da minha avó. Um brinco do céu. Aí minha avó tinha saído e tal. Eu morava com ela. E aí eu entrei na internet. Onde tá o critórios? Aí procurei lá. Aí fiquei lá. Só que esqueci da parte da lubrificação. Foi horrível. Mas na hora que eu senti, eu falei... O que é isso? E aí eu falei... Eu posso fazer isso comigo sempre? Eu já lembro. Mas vai levar sempre 45 minutos? É, é, né? Que você demora três horas no começo. Mas eu lembro... Eu já lembro de, tipo, sentir coisinhas assim, né? Eu tinha vislumbres de coisas. Eu namorei um menino que eu era muito apaixonada. Aí eu lembro de várias vezes a gente chegar em lugares de eu quase sentir coisas. Mas assim, tudo numa batalha. Muito... Muito batalha. Porque eu tinha muito medo. Eu tinha pânico. Pânico. Muito medo mesmo. Eu já tinha transado, mas a minha primeira vez, ó, pesando o rolê, mas é a verdade. Foi um estupro. Então assim, não foi uma coisa... É a primeira vez, basicamente, todas as mulheres, se a gente for levar estupro ao pé da letra. E eu demorei muito pra falar sobre isso publicamente. Já falei já tem um tempo, na época do caso da Mari B. porque eu tinha muito medo das pessoas associarem o fato de eu namorar com uma mulher ou de ser uma pessoa LGBT por isso. Mas qual mulher que já não sofreu na mão de um cara, né, gente? Nossa, mas é isso. Qualquer... Porra, se a gente for levar estupro ao pé da letra, deve ter sido 50 a 50 de meninas que perderam a virgindade com estupro. E o que que... Infelizmente. É, eu... Nossa, a minha perda de virgindade foi horrível. Horrível. Eu tenho uma memória péssima. Tanto que eu apaguei da minha cabeça e eu não considerava. Eu considero que eu perdi a virgindade com 17 anos porque a que eu fiz com 15... Nossa, foi a coisa mais... Nossa, não quero nem falar disso porque foi muito... Foi traumático também. Horrível. E... Mas em que momento isso começou a deixar de ser horrível pra você? Não essa parte, né? Mas a parte do... De você... Da sua relação com a sua sexualidade, com o seu corpo. Beleza, com 23 começou a se masturbar. Você sentiu medo? Sentiu culpa? É porque, na verdade, as coisas não são tão lineares assim, né? Vai acontecer. É, eu ia me liberando. Eu também sempre fui extremamente extrovertida. Então, então... Fazia piada disso. Existiu uma extroversão, uma... Mas o que eu fui me relacionar de fato com o meu corpo e poder me dar prazer e sentir prazer, aí eu já devia ter tipo uns 25, assim. É isso, por aí. E aí foi acontecendo meio que naturalmente. A coisa foi cedendo, assim. Porque antes ficava fazendo assim, né? Sim. Aí até eu ter uma linha mais uniforme, assim. Deve ter sido por aí uns 25. E agora, há seis meses atrás, que eu fui fazer o Beija Sapo e a gente foi... A gente teve um trabalho lindo com o Vitor Miranda, que é o meu stylist, que eu comecei a me permitir botar uma puta de uma maquiagem e me vestir de gostosa e falar, caraca, eu sou uma puta de uma gostosa. Mas eu nunca tinha tido essa sensação. Nunca. E como é que era? Não, eu lembro de eu fazer maquiagem na Globo das maquiadoras e falar, pelo amor de Deus, Valim, deixa a gente te maquiar. E eu, não, não, não. Assim, tipo, eu tinha horror. Botar salto, botar batom, botar nada, nada. Eu não queria nada. Eu não conseguia me olhar no espelho. Daí eu raspava o cabelo, sempre. Raspei o cabelo umas quatro vezes na minha vida. de, tipo, não quero, sabe? Era uma coisa, assim, não quero. Porque era o jeito de eu... Claro, não que raspar o cabelo seja uma coisa que deixa... Eu ficava linda. Só que era um jeito de eu matar, assim. Como se você estivesse cortando a feminilidade. Exatamente. Exatamente. Caraca, e aí tu fica famosa no meio disso. Exatamente. E eu, total. Na pandemia. Fico famosa total no meio disso. No meio disso. Com cabelo assim, com camisa de... Maquiagem nenhuma. Político. Maquiagem nenhuma, falando... Me autodepreciando, fazendo só piada autodepreciativa e zoando a porra toda. Mas, assim, eu fiquei com muita gente assim também, tá ligado? Muitos homens se apaixonaram por esse corpinho mesmo quando eu tava... Quando eu ainda não experienciava essas coisas de beleza e de estética. faz uns... Um ano, mais ou menos. Um ano pra... Um ano, seis meses que aí eu, de fato, mergulhei, assim. Falei, cara, vou experimentar esse lugar de gostosa e 30 anos, né? Eu acho que deu essa revolução, assim. Tipo, quem é você agora? É. Você acha que no começo foi uma coisa meio fake que tinha o maker? Ou tá sendo ainda? Tipo, assim, você vê no espelho e você fala, que isso? Não. Não. Quando o Vitor me vestiu, isso eu posso falar pra ele, meu amigo querido. Quando a gente foi experimentar as roupas do beija-sapo, eu lembro de eu falar, é isso. Não pode ser outra coisa. A partir de agora, é isso. e isso vai te fazer... E aí, é isso. Agora, assim, eu tô mal, nananã, eu boto um lucão e eu saio, eu encontro autoestima nisso. Era um recurso de autoestima que eu não tinha, sabe? Isso é uma ótima dica, né? Eu, às vezes, tem dias que eu acordo que eu tô mal e tal, aí vai maquiador, não sei o que, stylist, não sei o que, arruma tudo. Aí, quando eu me vejo no espelho, eu falo, essa sou eu. Nossa, eu tô linda. E aí, já vem a personalidade na hora, que é a minha personalidade. Mas já vem aquilo que eu falo assim, ai, é isso. Às vezes, eu só precisava disso. E eu, eu comecei na internet sendo militante, direito de ser feia, não sei o que. Então, hoje, eu ter o direito e exercer o direito de ser bonita é muito estranho, porque eu achei que eu tinha que ser feia para provar um ponto. Para provar o ponto de que eu posso me amar, mesmo me sentindo, mesmo com aquela imagem, que naquela imagem eu achava que eu era bonita. Eu tinha isso também, tá? Eu tinha essa coisa também de, tipo, total isso, de eu, eu, eu me adoro, eu sou ótima, assim. Tipo, assim, e também uma coisa muito esquerda caviar da, né, da minha família, assim, tipo, nada podia, tipo, maquiagem não pode, roupas caras não pode, marca não pode, porque tudo faz referência ao consumo e o consumo é horrível. e, sabe? Então, tipo, eu vivi essa educação de nada, nunca, imagina eu ter um óculos e eu lembro quando eu comprei um óculos da Prada que a minha mãe falou, tipo, realmente perdemos, perdemos, perdemos a Vale e ela enlouqueceu completamente. Sério? É, e eu tinha esse tipo de educação, eu fui criada assim, sabe? Tipo, não pode ter muita roupa, não tem por que ter muita roupa, é, ninguém precisa de três calças, são duas e tá tudo bem e tá bom. Então você tá vivendo uma revolução. Total. É o retorno de Saturno pra quem gosta de astrologia, É uma revolução mesmo pra chegar nos 30 sendo agora uma nova Valen, ou a Valen, né, que você quer ser. É. Que foda, amiga. Eu lembro do documentário da Lady Gaga que ela fala logo no começo, que ela fala assim, eu era uma imbecil, agora que eu cheguei aos 30, ainda são as vezes, mas é diferente, porque hoje ninguém se passa mais pra cima de mim como se passava antes. É. É muito isso, né? Manda mais uma carta, a carta do Anel, da Aliança, que fala sobre parceria, sociedades. Quando eu falei que você era repórter internacional, é que você foi incrível na cobertura da Copa Feminina na Austrália, foi muito legal acompanhar lá na Cazé TV, né? Como é que se deu essa parceria com o Casimiro? Já era uma coisa que acontecia desde antes. Cara, não, o Cazé, eu sou muito fã dele, né? Muito, muito fã mesmo, assim. E aí, cara, eu não sei, as coisas foram se aproximando, assim, as coisas foram se aproximando. Aí, o Defante fez o... A Copa Masculina, e eu e o Defante já numa... Numa super parceria, assim, meio que... Que também aconteceu, não foi nada... Tipo, a gente... A gente... Sempre que a gente se encontrava, a internet pirava, e aí uma boa dupla, né? A gente trabalha muito bem juntos. Então, acho que quando teve a Copa Feminina, eles quiseram uma repórter meio que nesse mesmo pique do que o Defante tinha feito na Copa Masculina, e aí pensaram em mim. Mas eu já era muito fã do Cazé, o Cazé já sabia disso. Eu já, tipo, a gente já tinha... Eu já tinha ficado amiga dos amigos dele, Chico, dadadadadada. E aí, é... Aconteceu, rolou. E foi muito legal, Essa experiência. Foi demais. Foram quantos dias? 40 dias. Na Austrália? Na Austrália e Nova Zelândia, do outro lado do mundo. O que tu achou mais foda disso tudo? O meu trabalho mesmo, trabalhar, ser repórter. É? No final das contas, a coisa mais legal foi isso mesmo. Não foi nem conhecer a Austrália, não foi nem conhecer a Nova Zelândia, foi trabalhar como repórter. Eu nunca tinha feito, nunca tinha tido uma experiência dessa. Eu achei muito maneiro. É muito ralação. E é um trabalho da porra, né? É muita ralação. Eu sou jornalista, eu fiz muitas horas de estágio como repórter. Nossa, é muita loucura trabalhar como repórter. Muita. Mas eu amei. E você tem que tirar, às vezes, do nada. E é tipo, estamos entrando em 30 segundos. Meu Deus! Oi, gente, tudo bem? E... Ah, é... É tipo qualquer coisa, né? E aí você vai extraindo do nada, assim. Você tem vontade de fazer mais coisas assim? Tenho muito. Eu amo, eu amo a Casa TV. Eu gosto muito dos moleques todos, assim. A gente se dá muito bem. É um lugar de encontro. Tudo carioca, né? Tudo carioca. É a minha casa ali. Mas como é que é ser uma mulher no meio de um monte dos caras? Nesse quesito de trabalho. Sempre é assim. Sempre? Sempre. Trabalhar com comédia, você sempre é uma mulher no meio dos caras. Antes eu era uma mulher nova no meio dos caras. Então pior ainda. 30 anos é bom, né? É, agora pelo menos eu já sou um pouquinho mais madura, entendeu? E aí, tipo, ninguém também vai me tirar como parafaseando Lady Gaga. Mas, é... Cara, eu me dou bem. Eu me saio bem, sabe? Porque eu sou bem atrevida e eu sou bem sacana. E aí, quando você é muito inteligente e sacana, os caras não têm para onde fugir, entendeu? E hoje em dia, eles já têm mais uma tolerância para eles serem zoados. Então você só chega amacetando geral. Você se dá melhor com homem? Na amizade? Cara, eu acho que... Eu acho que tem bastante disso. Tem bastante disso. Eu sou assim também. Eu fui criada só com menino. Mas eu não gosto de falar isso, assim, de ser, tipo, a... A menina dos meninos. Porque não... Eu amo as meninas, sabe? Eu amo. Eu tenho minhas grandes amigas, assim, mulheres. Mas, de fato, eu acho que no trabalho e no cenário atual, todos os lugares para onde eu mais desejo ir só são ocupados por homens. porque é que nem a Ebony falou. Tipo, eu não quero batalhar com as mulheres. Eu quero batalhar com eles. Sim. Sabe? Tipo, eu amo estar com as mulheres. Eu estou com elas. Eu estou... A gente está... Mas eu quero chegar ali, entendeu? Uhum. Tipo... É isso. Quando eu olho para o panorama geral, os cenários que eu quero que eu quero estar presente são normalmente todos ocupados só por homens. Eu fui para uma viagem agora da Gabi Lopes, do Gabi Weekend. Quando eu vi, eu estava cercada por 10 caras. É. É uma coisa muito natural para mim e que eu me percebi nessa viagem. Eu não tinha percebido como... É parte da minha essência, assim. E seja hétero, seja gay, seja quem for, geralmente é homem. E é engraçado. Seja trans. Qualquer homem. Qualquer homem é homem. E aí é engraçado como... Eu falei assim, gente, será que eu sou uma pessoa que não gosta de amizades femininas? Mas eu tenho... As minhas grandes amizades são mulheres. Por isso. Parece que cola homem. Não tem esse lugar de, tipo... Ah, eu não gosto de ter amigas mulheres. Eu amo. Eu amo minhas amigas mulheres. Tenho melhores amigas, assim. Só que, realmente, para trabalho, acaba que... Na minha equipe, são só mulheres. Mas quando eu vou estar em cenários diferentes, é... Porque trabalhar com mulher é muito bom, né? Dentro da própria equipe, assim. É bom. É bom. Ah. Eu também só contratava homens antes, no começo. Porque era só novinho também, porque eu trabalhava com família e tal. Então, eram as pessoas da família. Aí fui aprendendo também. Primeiro, não contratar sua família, né? Porque é muito difícil você demitir alguém que é importante emocionalmente para você. Não, e família é problema o tempo inteiro, entendeu? É. É bem difícil. E trabalhar mais com mulheres, porque, né? Somos mulheres. É importante também esse olhar... Muito competentes também, né? Competentes. Sensíveis, né? Tem sensibilidade maior mais diplomática muitas vezes. Eu acho que de diplomacia masculina, eu só consigo pensar no Lula como um grande diplomata, assim. Porque... Porque... Porque ele, pra mim, é a maior referência de diplomacia que existe no mundo, assim. Tipo, eu nunca vi alguém com essa capacidade diplomática, né? Com esse sorriso no rosto. Chega em qualquer lugar, na guerra do sei lá o quê, do caralho. Tá todo mundo esperando ele falar, sabe? Ele é o cara mais diplomático de todos, assim. Mas eu... Mas... Trabalhando diretamente com mulheres são muito mais capazes de trocar ideia, de falar as coisas, de montar pensamentos, do que homens. Muito mais. Muito mais. Inclusive, né? Eu tenho um pessoal que fala que se fossem as mulheres que mandassem no tráfico, eu era bem mais organizado. Com certeza. Bem mais organizado. Você falou muito do Beija Sapo. O Beija Sapo também foi uma grande parceria aí, que você mesmo, que já falou individualmente, na sua autoestima, já mudou a sua vida. Só isso já valeu pra você. Só isso já valeu. Mas como é que foi participar desse programa que fala de pegação? É isso. Eu quero agora ir pro lado da pegação. Como é que foi pra você, que tem toda essa vivência que você viveu e tal, essa coisa da beleza, se ver bonita num programa de pegação? É maravilhoso. E assim, tem essa coisa de eu ter todas essas questões com pegação, com sexualidade, blá, 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 mas eu sou atriz, né? É... Nada rela quando tu é atriz, nada rela, porque tu entra numa persona, tu vai lá e conclui e faz os bagulhos. Eu não preciso ser PHD em relacionamento. As pessoas me perguntam isso, tipo, mas por que você acha que você... Porque eu sou uma boa apresentadora e eu sou uma boa atriz, eu vou, sabe? Tipo, é isso, entendeu? Mas eu sei, eu quero saber como é que foi pra você. Se ver? Porque do tipo assim, eu vi várias manchetes suas, assim, Vale Bandeira em clima de pegação, Vale Bandeira diz que gosta de clima de pegação, Vale Bandeira não gosta de clima de pegação. Eu adoro uma putaria enlouquecida, tipo, eu adoro um carnaval do Rio de Janeiro beijar 24 pessoas, eu adoro isso. Então, durante toda a minha vida, mesmo com todas as minhas questões, todo carnaval eu ia lá e marcava a minha presença enlouquecida, entendeu? Entendi. Eu amo, eu amo a safadeza, tipo, eu adoro tudo isso. Então, é uma coisa que é isso, né? É o que você falou, é essa fluidez das coisas que não são lineares, elas vão acontecendo. Exato, é porque a gente fala as coisas parecem que tá sacramentado, que você tem um problema federal. Você tem um problema federal, mas você pensa nele três vezes na semana, o resto tu tá convivendo com pessoas e as pessoas te entregam coisas, né? E você, a convivência faz a coisa fluir, enfim, nada é estático. E o que, o que você considera, assim, quero entrar no, você tem uma vibe empresária? Total. Empresária? Total. O que você considera, pra, por exemplo, além do aspecto financeiro, eu tô botando em consideração que você, que isso é o principal, mas além do aspecto financeiro, o que você considera que seja uma parceria de sucesso? O que eu fiz com o Tinder foi uma parceria de sucesso, que foi conseguir, é, descolar a imagem de uma publicidade careta pra uma, pra um podcast inteiro, um programa inteiro e uma coisa com a minha cara, que eu convidava os meus amigos, eu acho que o Tinder foi uma grande parceria de sucesso, tipo, case de sucesso mesmo, assim, o que a gente teve juntos, assim, eu acho que a minha parceria com o Lurian Keiser, que é a minha assessora pessoal, é um grande case de sucesso também, é quando você encontra alguém que defende os seus pensamentos e mais do que isso, porque eu acho que o que eu tenho com a minha equipe, que é o que eu gosto de dizer, assim, é, eu sou a cara disso aqui, né, na verdade, eu sou a cara desse produto aqui, dessa história toda, mas a gente tá, todo mundo construindo, construindo essa parada, que tem a minha cara, mas que é uma construção de todos nós, então, eu acho que isso é uma parceria de sucesso, assim, você conseguir se juntar com gente que tá, e que tá produzindo uma parada que é você que vai comunicar, mas que tem mil cabeças pensantes atrás, e que você leva todo mundo junto, eu acho que é isso, assim, depois que, eu até falei isso hoje no meu Instagram, depois que você alcança algumas coisas que você queria muito, que você tem que encontrar meio que novos propósitos, o propósito vira você trazer a sua galera contigo, sabe, eu acho que esse é o meu grande propósito do momento, é pegar o Lucas, que é meu amigo, que é meu roteirista, falar, mostrar pra todo mundo, olha como esse cara é foda, pegar a Luna e falar, olha como ela é foda, que ela faz esse trabalho foda, e a gente faz todo mundo um trabalho incrível juntos, sabe, tipo, eu acho que é isso, parceria de sucesso, é conseguir levantar todo mundo, sabe, sim, e muitas pessoas não têm esse pensamento, as pessoas acham que sozinhas elas vão mais rápido, mas vão tão longe. Mas não é verdade, não é verdade, isso não é verdade, você não vai nem mais rápido, nem mais longe, você não vai em lugar nenhum, porque é muito o composê de todas as cabeças pensantes que faz a coisa fluir, emergir e chegar a picos gigantescos, porque tá com a energia de muita gente, tá com o desejo de muita gente, tipo, hoje em dia, pô, eu tenho responsabilidade até com o meu motor, entendeu, o meu trabalho é feito também porque ele tá comigo, então é uma coisa que a gente faz juntos ali, isso daqui tá funcionando pra também funcionar pra ele, é toda uma cadeia de relações, assim, né. E muda tudo quando você tem pessoas que, por mais que estejam crescendo com você, estão trabalhando com você e dependem de você muitas vezes, então, você acha que isso dá um outro tom pra o seu trabalho? Total, total, é o que, na verdade, é o que dá sentido pra eu trabalhar, porque começou em algum momento a perder um pouco o sentido, depois que você conquista algumas coisas, você começa a falar, caralho, mas tá, e agora, e agora, e agora, e agora que tem uma galera aí contigo e vocês vão chegar juntos a outros lugares e o coletivo começa a vir um novo propósito mesmo. E te inspira a continuar, né, porque essas pessoas estão ali por você. Exatamente, exatamente. Do tipo assim, beleza, eu não tô acreditando em mim, mas essas pessoas estão acreditando, então eu vou acreditar. É. Isso é muito importante. E acreditando no, porque na verdade, a gente vira um produto, né, muito, a gente vira um produto, então, é acreditando no produto que tem a sua cara, mas que não fala só sobre você. Mas é muito difícil, amiga, como é que você dissocia isso? É. Porque é um produto onde você... Eu acho que eu quero ter mais produtos, tipo, eu quero ter, eu quero fazer minha linha de calcinha, eu quero fazer, sabe, eu tipo, eu quero começar a empreender nesse sentido, porque eu acho que isso vai me dar, é... Menos material humano e mais... Isso, isso, porque o material humano é muito cansativo, eu tô num estado de exaustão muito perigoso, assim, falando honestamente, assim, porque às vezes a gente não fica querendo falar essas coisas pra clientes em potenciais não verem, ou pessoas não acharem, ou pensarem que você precisa parar, que você não... Mas eu tô num estado de exaustão, esgotamento muito grande, e muito porque é tudo em cima da minha imagem, minha imagem, minha imagem, então você começa a entrar numa loucura que você não pode ficar triste, porque no dia seguinte você tem um podcast que você tem que entregar o seu melhor, e o seu melhor que você é uma menina da comédia, todo mundo quer o seu astral lá no alto, então você fica nessa demanda, isso é muito, muito cansativo, então o que eu puder fazer pra, pra desanudar, anuviar, e botar produto, e eu tô pensando seriamente assim, são os próximos passos. Eu acho muito importante ser você mesma também, eu não sei até que ponto você... Porque é isso, né, eu era arroba Alexandrismos, agora eu sou Alexandra Gurgel, e isso filosoficamente significa muito pra mim depois de oito anos, então eu sinto que eu não preciso ser mais a persona que eu criei, que é uma persona que tem muito de mim, mas eu sinto que eu tirei bastante dela, só de sair o nome já me ajudou muito. É o grande dilema da internet, né? É o grande dilema. Da arte atualmente, né? Eu acho que a Anitta é uma pessoa que imprime isso muito bem, da persona, porque isso é a arte atual, esse questionamento entre persona, personagem, pessoa real, pessoa não real, tipo, isso é o que move a arte na atualidade e tudo, né? As mídias e tudo, é tudo sobre persona e pessoa e personagem e eu acho isso bem interessante também, meu trabalho na internet é totalmente pautado nisso aí. Mas você tem algum, você tem limites? Isso aqui eu não falo, sobre isso eu não conto, até minha vida pessoal eu não falo ou você se sente uma pessoa bem aberta publicamente? Assim, claro que eu vou, o que eu não quiser falar eu vou ratear, jogar pro lado e vou disfarçar, mas eu não vou nunca falar que eu não falo sobre alguma coisa, sabe? Nunca. Nada é sacramentado e eu acho que tudo merece ser conversado, sabe? E eu faço tanta análise, eu sou tão honesta nas minhas relações que não tem porquê, eu não, claro que eu não vou expor pessoas, né? Sim. Eu vou expor a mim até onde eu quiser e desejar também, mas não, não tem nada que me deixa com medo de refletir sobre e falar, sabe? Manda mais uma carta aí. Isso é muito bom, você é uma pessoa muito vulnerável e a vulnerabilidade ela conquista. muitas vezes deixa a gente mais vulnerável. É. A carta do navio que fala justamente sobre o objetivo de carreira, você acabou de falar sobre quero ser empresária, sou uma mulher empreendedora, vou fazer minha marca de calcinha. Você tem coisa que você já tentou fazer e não conseguiu fazer ainda por falta de investimento ou de tempo ou dessa loucura da vida? Ou tá começando agora isso? Não, não tem nada que eu tenha querido fazer que eu não tenha conseguido. Eu acho que eu tô prospectando assim pra frente e colhendo, tô fazendo tanta coisa que não tá dando pra pensar também muito ah, eu quero fazer, tipo, eu tô indo aos poucos assim, caminhando, né? Mas eu penso muito em investir em gente. Eu penso muito em investir na música de periferia carioca. Tipo, botar dinheiro ali, botar profissionais ali, pegar gente que eu, sabe, tipo, esses moleques irritadasso no TikTok que não tem grana pra fazer um clipe e meter um clipe na mão desses moleques com gente foda, sabe? Que eu conheço muito profissional foda. Botar isso no meu canal, quem sabe? E aí depois a gente divide monetização. eu penso em tudo isso, assim. E dar acesso, assim, pra essa galera. Também, e também isso, tipo, sacudir o meu canal pra ter programas bons no meu canal, sabe? Que eu ainda tô muito no... semeando ele, né? Tipo, levantando público. É, levantando público. Então fazendo, ainda gravando de casa, mas eu penso em fazer programas muito fodas meus pro meu canal. Então tudo que me torne mais independente, assim. Acho que o caminho é esse. Sabe? E você sente, por exemplo, você também tem um trabalho nas redes sociais muito forte. Você sente que tem mudado o trabalho nas redes sociais com você pegando mais tração como repórter, como apresentadora? Total. Você sente que você tá ganhando seguidores? Você sente que isso ajudou muito em você pra fazer as outras coisas que você quer fazer? Total. A internet? Uhum. Totalmente. O que aconteceu comigo na internet fez todo mundo parar e olhar pra mim. Eu tava na Globo ali meio atrás da moita, batalhando ainda pra chegar. Anos, né? Dez anos. Dez anos. Mas eu tava assim, eu já tinha feito vilã de novela, mas eu tava ainda me debatendo ali pra alguém dar uma prestada de atenção em mim. Quando chegou o negócio da internet, fez... Sabe? Caralho, a Valen. Foi uma coisa meio assim. Tipo, finalmente a Valen deslanchou. porque eu já tava ali na boca do gol há mó tempão. Só que não engatava. Aí o bagulho engatou. Foi isso. É isso que aconteceu quando eu chorei na internet. Engatei. A primeira e fui. Foi na pandemia que começou? Foi. Foi na pandemia, mas demorou ainda um ano pra dar uma... Engatada boa. Engatada boa. Outubro de 2021 deu uma engatada boa. Aquela que lembra das datas. Eu também lembro de datas. que é a data que você sente que mudou uma parada. A gente tá indo pra 2024, né? É. Agora tá em 2023. É isso. Outubro de 2021. Tem dois anos isso, então. Eu lembro. Eu lembro que eu fui numa festa e foi a primeira festa que eu fui pós pandemia. E aí eu fiz um vídeo e esse foi o primeiro vídeo que estourou. E aí eu lembro. Aí em 2022 eu fui pra Play 9 que aí fez... Aí começou. Aí te ajudou. Aí da Play 9 foi tipo... Foi só... Foi exponencialmente, assim. E esse ano... Exponencialmente. O Tinder também. Minha relação com o podcast. Depois o Beija Sapo. Tudo foi... Foram vindo, assim, as coisas. E você falou muito de propósito, né? Você sente que... Você conhece a carreira de atriz. Você conhece a vida na internet. Você tá no pico. Você sente que vai ter um momento que vai ter uma baixa e você vai lidar com isso? Total. Já tive várias. Já teve várias. Mas, por exemplo, você tá num momento de alta, 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 alta. Quando eu tive uma primeira baixa, por exemplo, na época que eu comecei a crescer na internet, parei de crescer, eu falei assim... Acabou a minha vida. Acabou tudo. Não. Mas você é atriz desde oito anos de idade. Então você já tem uma vida artística. É isso, entendeu? Eu não sou... Eu não sou uma pessoa que apareceu na internet ontem, que fez um sucesso momentâneo por causa de um vídeo. Eu tenho uma carreira. Uma trajetória. Eu tenho uma carreira muito consolidada como atriz. Eu trabalhei com muitas pessoas. Eu conheço muita gente. Eu venho de muito criança. Eu cresci com essas pessoas, sabe? Todo mundo de comédia da Rede Globo, do... Eu conheço todo mundo. Todo mundo, sabe? É muito tempo mesmo. Muito, tipo, de gente que me conhece desde criancinha. Então eu não... Eu não tenho esse medo. E eu não tenho esse delírio de crescer e ficar muito famosa. Eu entendo, eu adoro ser famosa, mas não foi o meu foco principal. Meu foco principal sempre foi produzir, trabalhar, ser atriz, ser artista. Eu sei que isso é muito chato e clichê, tipo, ai, vai lá, tablado, fala aí. Mas é verdade, tá ligado? Tipo, não tenho essa... Essa loucura com ganhar milhões de seguidores. Eu amo e a gente sabe o quanto é fundamental pro nosso trabalho. Mas eu já tô muito bem, assim, sabe? Se rolar um momento de inércia, agora é natural da história, é natural da coisa. É só continuar produzindo e alguma hora tu desenvolve um bagulho que estoura. E é muito importante você falar isso. Eu converso, trabalho muito com pessoas muito jovens que são tiktokers e que na cabeça deles o certo é crescer. E eles só precisam crescer. E eles vão crescendo. E eles não sabem pra onde eles estão indo. Eles só sabem que eles querem mais, mais, mais. E chegou uma hora que eu falei assim, meu amor, você já tem muitos milhões, são muitos milhões. Pra que você precisa mais? Não, que eu quero o dobro. Por quê? Porque eu tenho que ter. Por quê? Porque não é isso? Então, virou uma coisa pra muita gente, essa galera da pandemia que ficou muito famosa na pandemia e que tá gerando essa coisa, esse pensamento coletivo de que você tem que ter muitos seguidores porque você tem que ter. E ninguém trabalha e ninguém mantém os seguidores. Eu falei, você já pensou em manter os seus seguidores? É. É o mais difícil. Porque essa coisa é mais gostosa também da internet, né? você lidar com a sua comunidade, você conhecer a sua comunidade, você ter uma comunidade, você se relacionar com as pessoas, você produzir pra aquelas pessoas. Isso é uma parada que a internet deu pra gente muito interessante, assim. Acho que é muito fundamental pensar, eu acho que a palavra-chave mesmo pra quem trabalha com internet é comunidade. é como retroalimentar a sua comunidade e isso vai fazer você fazer coisas gigantes, mas a partir daí, né? A partir desse comprometimento com aquelas pessoas que estão ali, que curtem o teu trabalho, acho que é por aí, assim. É isso, assim. 30 anos, né? Não tô mais com essa ansiedade de um moleque de 19. Eu amo, gente, que ela tá falando assim, é isso, gente, 30 anos. Desculpa, eu tô me achando. Ela tá se achando. Eu tô me achando muito. Mas isso é muito bom, é bom todas as meninas ouvirem isso, todo mundo ouvir isso, a gente se achando com a nossa idade. Nossa, eu tô me achando com 30 anos. Eu fiz 29 anos, eu comecei a falar, tô fazendo 30. Juro, eu tô há um ano fazendo 30 anos. A minha mãe, ela fez 60 ano passado, ela tá há dois anos falando que ela tem 60, porque ela tem muito orgulho de ter 60, porque tem a imagem que ela tem. Que ela é uma gata. Ela, eu tenho 60 anos. Ah, mentira. E aí é muito engraçado, porque ela me ensinou isso, eu sempre falo a idade que eu tenho um ano depois, então eu já tenho 35 na minha cabeça há quase um ano. Só que eu só faço em fevereiro. Eu acho muito bom a gente ter esse orgulho. Inclusive, a gente tá falando da carta da criança, que fala sobre a sua infância, que fala sobre a sua criação. Você falou muito aqui sobre o seu pai, sobre a criação com o seu pai, sobre essa liberdade também. É muito engraçado, né? Porque, às vezes, afastando da pressão de uma coisa que te oprime, você leva pra um outro lado que acaba oprimindo. Mas é o opressor também. É o opressor. Mas eu acho que o papai, ele quis muito não repetir. Acertar. Eu entendo. Ele quis muito não repetir, sabe? Tipo, acho que foi muito ruim pra ele. Muito... Cara, meu avô era muito escroto com ele, assim, muito. Com a sexualidade. Porque o meu pai era uma criança viada. Você vê pelas fotos que ele era uma criança viada. Tipo, mas tem umas fotos do meu pai que eu acho maravilhoso. Ele, tipo, com 12 anos, com uma calça boca de sino, assim. E, sabe, toda a família meio sentada assim, sabe? Ele já era meio essa criança louca. que eu falava 100. E, sabe, tipo... E o meu avô macetou ele, assim. E aí ele quis fazer diferente comigo. Só que virou uma grande loucura, entendeu? Mas ele se incentivou também nessa área, nessa vida artística? Porque ele é um artista, né? Total. E tem essa coisa da liberdade, dessa... dessa... obrigatoriedade da liberdade... De ser autêntica. É. Que fez com que eu não... Que eu não tenho essas coisas de, tipo... Ah, não. Será que o que vão pensar se eu tô falando? Eu sempre fui uma pessoa que foda-se, entendeu? Foda-se. Foda-se. Sai da minha frente que eu vou falar. Ah, é agora. Tipo, eu não tô nem aí porque o outro tá pensando. E eu acho que isso é muito da educação assertiva do meu pai. De, tipo... Você pode ser o que você quiser e você vai ser o que você quiser. Muito empoderador também. Muito empoderador, né? Muito empoderador em muitos sentidos, assim. Minha mãe também bem mais quietinha, assim. Mas veio com todo o outro lado do equilíbrio, da paz, da serenidade, assim. Minha mãe é minha melhor amiga. Nos damos muito bem. Sua mãe... Seus pais são brasileiros? Não, o seu pai... Meus pais são brasileiros. Mas meu pai, em casa, com o francês foi morar lá na França de novo. Entendi. Entendi. A França sempre chamando, né? É, o meu pai adora. Ele é identificado muito com o francês. Não entendo, mas ele ama. Eu trabalhei muitos anos com o francês. Eu fui pra França agora. Eu amo a França também. Eu não entendo. É uma coisa... Nossa, eu brinco muito... Eu brinco o tempo inteiro. Brigo com todos. É? A todo momento. Em francês, né, querida? Nossa, me bota pra sair. É cinco minutos na rua na França que eu já tô arrumando um barraco. Sério. Eu acho eles insuportáveis. Mas é meu povo também. Não posso me distanciar tanto, porque tem muito disso em mim. Mas, poxa, gente, osso duro de roer. Cara, aconteceu uma situação. Eu tava andando lá agora, na Fashion Week. Aí eu tava na rua e tal, perto do meu Airbnb. Eu tava voltando, comprei uns negocinhos. Aí eu vi uma loja, assim, Michael Jackson. Tudo do Michael Jackson, cantando, assim, basicamente. Entre. Aí eu fui entrando com o celular, né? Mano. Não pode. O cara chegou. Ele só me deu vassourada, assim. Ele só quase bateu em mim. Não sei como seria a minha reação se ele encostasse a vassoura em mim. Sai, sai, sai. Não pode gravar. Não, filme. Não ia acontecer nada que você ia chamar a polícia. Eles iam falar, bom, vai ter fair foot. Eles iam falar, foda-se, você é brasileira. Cala a boca. Mano, eu só sei que eu falei assim, amigo, eu falei isso. Eu falei, Brasil, Brasil, Brasil. Mostrei pra ele. Apaga. Aí eu tirei várias fotos, né? Eu apaguei uma foto. Ele, tá bom. E ele me tratou super mal. Mas eles odeiam essa coisa de influenciador. Imagina. Eles odeiam. Eles acham de quinta. De quinta. Eles ficam, tipo... Levantar um celular e gravar. É, eles acham ridículo. Tipo, privacidade em primeiro lugar, sabe? Gente que tem muita noção de privacidade e propriedade privada são eles. São os colonizadores mortos do mundo. Mas você estudou em escola francesa. Sim. E como é que foi? Você falou um pouco antes, né? No começo da entrevista. Dessa criação em escola francesa. Então, por mais que fosse no Brasil, você estudou no Brasil em escola francesa? Mas escola do governo francês. Tipo, escola integral. Era tipo, tá dentro da França. Só professores franceses. Tudo francês. Isso, de alguma maneira, toliu a sua criatividade? Ou te deixou puta? Não, isso não toliu a minha criatividade. Muito pelo contrário. Eles têm uma educação muito pró-subjetividade. Ou seja... Ah, que foda. Eles te estimulam muito a ler, a escrever, né? Tudo. Tipo, prova de matemática. É tudo resposta escrito. Não existe muita escolha. É o intelecto mais trabalhado. É a capacidade de argumentação. Foda. Tipo, isso tudo o Licea me deu e eu agradeço de coração. Mas tem uma educação extremamente colonizadora. Eles são extremamente xenofóbicos. Tudo isso, sabe? Tudo isso. Eu cresci com tudo isso. Eles diminuem brasileiro em comparação aos franceses. Então, os franceses são sempre melhores. Evoluídos. São sempre mais cultos. E a cultura vem deles. E tudo. E a gente é meio exótico. E tudo isso me... Ah, eu... Também pelo Licea, porque tinha uma educação muito política, né? Muito política, socialista, esquerda, voltada pra esquerda. O que me fez ter muita noção de política. Mas que também me fez ter muita noção de quem eles eram. De como eles estavam agindo. Então, é isso. Eu tenho mil... Mil poréns do colégio francês, assim. Mas em várias coisas foi muito bom pra mim. E como é que... Você já... Desde os oito anos. Faz análise desde os oito anos. Atua. Já tá ali nesse ramo. Então, a criatividade, ela sempre... Você criar, você trazer coisas pro mundo. Você pensar, você trabalhar o seu intelecto. Porque é isso. Já é uma coisa muito normal pra você. Muito naturalizada pra você desde criança. Como que você mantém isso até hoje? Você sente que você se conecta com a sua criança ou você fala, Alexandre, acho legal essa analogia, mas não tem nada a ver. Mas você sente que isso vem de lá? Isso vem de uma coisa da infância? Porque a criatividade sempre é muito conectada nesse lugar. Eu acho que... Da brincadeira, da diversão. E a alienação, a alienação tão grande que a gente vive hoje em dia, TikTok, tudo muito rápido e tudo muito sem... Sem muito... Tudo muito sem material, sabe? É. Líquido. É. É... Eu acho que grande parte da minha criatividade ainda vem das minhas referências de infância. Porque eu lembro de ler muito mais quando eu era menor. Uhum. Sabe? Eu lembro de ver muitos mais filmes antes do que agora. agora eu tô lidando com todo o meu background e com a minha capacidade intelectual de ser muito rápida e... E... Juntar coisas. Mas as minhas principais referências artísticas de material que eu uso, que eu tenho dentro de mim pra me fazer ser criativa, eu acho que vem mais de uns tempos atrás, assim. Eu fui me alienando mais, confesso. Acho que todos, né? Todos nós. E você sente falta? Sim. Mas também tô muito num ritmo muito acelerado, sabe? Mas eu acho que... Dá nem pra parar pra pensar, né? É, não tô tendo muito tempo de parar pra elaborar. Mas eu acho que vai ter algum momento que isso vai me cobrar e eu vou ter que parar pra desacelerar e pra fazer um novo estoque de informação e de cultura. Eu ouvi você falando que você gosta muito de trocar com pessoas que movam o seu intelecto, a sua cabeça e que façam você pensar e que tenham minimamente um autoconhecimento, uma autocrítica pra poder lidar com você, pra poder tratar com o outro como um ser humano. Mas sabe o que é engraçado? Eu me identifico muito com você nessa fala e me corrija se eu estiver errada, mas não tem nada melhor do que você lidar com pessoas que não tem nada na cabeça e que só falam besteiras e superficialidades. Não, outro dia me perguntaram qual é o seu date perfeito. Eu falei comentar notícias do choquei pelado. Sabe? É isso, cara. Eu quero comentar notícias do choquei pelado. Eu quero falar da... Besteira! Qualquer merda, entendeu? Do término da Sandy com o marido dela lá. Exato! É porque nesse ponto, eu sei que corte você está falando e foi um corte que me fez muito pensar depois que eu assisti ele. Porque eu falo assim, ah, porque eu faço análise há 20 anos e eu preciso de alguém que minimamente saiba botar o que está se sentindo na roda, né? E eu achei ele um pouquinho elitista o que eu falei, assim. Porque eu não me relaciono só com pessoas que tiveram acesso à terapia, entende? Então, ter essa demanda do outro de tipo, você tem que saber se posicionar e falar o que você sente. Pô, eu sei isso porque eu tive muito privilégio, entende? Eu não posso ter essa exigência porque não vou sempre pegar pessoas que tiveram grana desde criança para poder fazer análise, entendeu? Então, esse corte me fez pensar um pouquinho depois eu fiquei tipo, não gostei muito disso que eu falei, assim. Porque, por um lado, é realmente e a gente também não pode falar assim, cara, só quem teve acesso que consegue expressar o que sente. Não! Claro que não! Tem mil pessoas que vem de N lugares que tem capacidade de serem honestas com quem se está conversando, né? mas existiu essa rusguinha aí que eu acho que seria bom, que foi bom eu ter refletido sobre, sabe? Mas, de fato, eu gosto de me relacionar com pessoas que sejam mais honestas mesmo com os próprios sentimentos. É engraçado, a minha namorada, ela começou a fazer terapia pela primeira vez, ela tem 29 anos também, a sua idade, esse ano. E ela está fazendo uma terapia que é do SUS, é bem legal, assim, que é 30 reais a sessão e são ótimos profissionais. Mas ela ficou surpresa com o acesso. E aí ela falou assim, é muito interessante vir ela trazer questionamentos, que é muito de quem está começando a fazer terapia. Ela, eu nunca tinha parado para me perceber, eu nunca tinha parado para ver isso. E é muito legal ver essa descoberta também no outro, sabe? E é muito importante você falar isso, porque sim, eu concordo, tem muita gente que, pô, meu amor, se bobear terapeuta, até melhor que muitos terapeutas, é muito mais trabalhada, porque você pode se trabalhar de várias maneiras, né? Isso, isso. Não é só análise. Não. Tipo, existem muitas, existe o candomblé, existe, tipo... Exato, tem um lado espiritual, que para muita gente é terapêutico. Tipo, não é, é uma coisa meio, meio de quem está começando a terapia, de achar que é a única saída. É, aquela coisa. Não é, você entende que... Venha para essa religião, terapia. Exatamente, exatamente. Amiga, me dá a última carta. Ai, meu Deus, é a carta dos ratos, que fala de haters, que fala de pessoas que às vezes querem puxar seu tapete. Você estava falando aqui antes no off que você, como carioca, ninguém vem atrás, não, que ninguém consegue puxar teu tapete, não, que você já é malandra. Tu é malandra mesmo? Eu sou malandra mesmo, mas eu tiro mais onda do que eu sou, de fato, porque eu sou sensível para caralho. Tu é sensível para caralho? Eu sou sensível para caralho, puta que pariu. A Lúria que falou outro dia, assim, ela não gosta de... Você não gosta de ler hate. Eu realmente não gosto, cara. Gente, mas vamos combinar. Quem gosta de ler hate? Não, mas tem gente que passa mais batida, assim, tipo, ih, foda-se, sou talentosa assim, vai tomar no cu. Eu fico meio, tipo... Mas você se alimenta disso? Não. Então, eu sinto que quanto mais eu cresço, mais aparece, naturalmente. É exponencial, tipo, é completamente simétrica a parada. mas eu acho que se chegar num momento que... Porque eu ainda uso disso como... Como... Uma ajuda para eu saber também como é que está o público, como é que está a resposta do público, o que eu estou falando, se eu falei alguma coisa legal, se eu não falei alguma coisa legal, eu ainda uso como uma... Para me educar, assim. Mas quando chegar num momento que for muito agressivo e me fizer mal, eu paro na hora. É, amiga, cuidado. Eu ia muito por esse caminho também, do tipo assim, não, mas eu tenho que ter autocrítica, eu tenho que ter um senso. Porque se eu não ler, deve ter coisa no meio que faz sentido. Mas eu sentia que eu me queria me punir, de propósito. Sabe por quê? Porque simplesmente a minha sócia falou, tá bom, eu vou botar uma pessoa daqui para ler seus rates. Aí eu... E tirar o que é de bom. Eu falei, ué, mas aí eu creio que tem autocrítica. Não, ela vai te passar autocrítica. Aí eu, não. Não precisa, pode deixar que eu vou ver. Então, assim, eu vi que eu, de alguma maneira, eu ia em busca disso, inclusive. Existe um viciozinho de quem gosta de... de se penalizar, né? É, sabe? Parece que as pessoas... Não, mas é para me fazer bem, porque isso vai me fazer, vai me ajudar na minha vida. Não, e a gente que adora uma autossabotagem, né? A gente quer ter um viciozinho, um pezinho na autossabotagem. Parece que, né? Parece que dá um gostinho todo especial você ficar deprimidinha pós-hate. Pois é. E ao mesmo tempo, às vezes tem 5 mil comentários positivos e você só olha para o hate. É, total. Entendeu? Total. E você sente que tem gente que realmente, esse negócio de puxar tapete, você sentiu isso mudando para São Paulo, por exemplo? Não. Não mudando para São Paulo, acho que mudando para São Paulo eu entendi várias coisas, mas eu... Não, é assim... Sempre tem, né? Uhum. É porque eu não... Eu não fico pensando muito nisso, não. Ah, tem gente querendo puxar meu tapete, ou... Não fico pensando, focando muito nisso, não. Mas já rolou gente tentando te prejudicar na cara dura e você falar, caralho? Para quê, mano? E como é que você lida? Às vezes tem que abaixar a cabeça. Desde menor, um pouquinho, porque eu também era meio criança prodígio do tablado, atrizinha, sabe? Empoderada. É, tipo, da galera. Então, sempre, sempre teve uma coisa, assim, meio... Meio invejinhas, assim, né? Mas a gente também sente isso por outras pessoas, né? Então, é a ordem natural das coisas, assim. Você sente que você teve que tirar alguns hábitos ou pessoas, cortar pessoas para ser a pessoa que você é hoje? Total! Total! Isso foi o mais fundamental. E até relações que depois voltam, sabe? Voltam de outras formas, assim. Mas relações que foram fundamentais eu cortar. Tipo, só por causa disso que eu consegui... Tá aqui. Meter bronca, é. Tipo, e isso é uma coisa que eu sempre... Que eu acho que eu tenho saúde, sabe? Porque eu não tenho esse problema, assim, de... Tirando o homem, que eu meio insisto na merda, quando é coisa... Quando são outro tipo de relação, eu corto imediatamente quando não tá sendo positivo. Aquariana também, né, Linda? Eu não tenho essa dificuldade mesmo, assim. Só com o homem. Com o homem, eu fico um pouquinho penando pra sair. Porque pega em outro lugar, né? É, porque pega num lugar de carência, numas fragilidades muito... Da afetividade. É, umas fragilidades com o homem, referência paterna, é de poça esporra toda. que aí é muito... O buraco é muito embaixo, sabe? Mas amigos, relações assim, se tá me fazendo mal, eu saio imediatamente. Porque se tá me fazendo mal, tá fazendo mal provavelmente pra outra pessoa também. Então não precisa, entendeu? Sim. E é muito louco quando você percebe isso e você até sente falta, mas quando aquilo sai, você fala, meu Deus, eu tava vivendo uma coisa ruim mesmo. É. Não, tem que tomar muito cuidado com relações, porque relações podem ser muito prejudiciais. Sim. É muito impressionante, né? Tem muita gente que puxa a gente energeticamente. Cara, é muito impressionante. Desacredita. linda. E aí, dependendo da presença, você... Sugada. Você é sugada. E sempre que eu sinto esse sentimento de sugação, eu imediatamente me distancio. Uhum. Tipo, me acende uma red flag assim, tipo... E aí eu não consigo, mas não sai, eu não consigo desver, sabe? Tô ligada. Pelo amor de Deus, eu não consigo desver. Eu não consigo desver. Amiga, eu amei o nosso papo. Eu amei. A gente tem um papo agora. Mas eu quero te fazer uma última pergunta, porque diante de toda essa nossa conversa, a gente... Quem tá vendo aqui até o final sabe que Vale em Bandeira venceu, mas a que custo, amiga? A que custo, né? Nossa, agora eu tô num momento muito cansada pra responder de um jeito astral. mas eu acho que eu... A custo de muito... De uma exaustão muito grande, assim. Eu acho que eu tô num momento da exaustão do... Dessa coisa de precisar ser feliz, precisar ser diplomática, precisar ser gente boa, precisar ser... Essa expectativa que eu sou uma pessoa muito legal e muito divertida e muito engraçada. Eu acho que isso tá pegando muito. Nesse momento, você... Tipo, eu vim pra cá na semana, assim, sabe? Tipo, nesse momento, especialmente, eu tô muito cansada. Você só precisa descansar. É. Então vai descansar. Uma semana na Bahia beijando na boca de gente desconhecida. Ai, com certeza. Vamos tomar descansar. Descansa, maravilhosa. Obrigada. A gente tá saindo de quadra aqui, ó, saindo de quadra. Ai, desculpa, gente. Obrigada, amiga. Obrigada, desculpa. Obrigada, adorei. Descansa. Você é uma mulher foda, maravilhosa, que eu admiro. Tô muito feliz de você ter aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Adorei. Beijo, gente. Beijo, beijo.